Olá, olá você, meu telespectador. Me encontra aqui na Pampulha. É quase a casa eterna da Casa Cor, mas não é, não. Vai ser a quinta vez, é isso, João Grilo? A quinta vez na Pampulha. 21ª edição, corrigindo agora, tá certo? Certíssimo. Agora, eu acho que a Casa Cor tem uma ligação. Eu estou vendo todo mundo feliz e hoje com essa novidade aqui de ser à tarde, primeiro coquetel à tarde, as pessoas elegantes, bacana, o pôr do sol, lua cheia daqui a pouco. Eu acho que tem um contexto total de comemoração desse vigéu da maioridade da Casa Cor hoje. Pois é, fazendo a Pampulha é sempre bacana, né? E esse ano é um ano especial porque a Pampulha é candidata a patrimônio da humanidade, patrimônio artístico da humanidade. Vai ser, o resultado sai no ano que vem, a resposta sai no ano que vem. Mas esse ano é que está sendo avaliado pela Unesco. E aí, todas as fotografias indiretamente contribuem também para que a Pampulha tenha mais visibilidade, né? É, eu acho que nós da Casa Cor estamos tentando nos inserir nesse contexto, no sentido de incentivar, de mostrar para a cidade a importância da Pampulha. Algumas pessoas não dão, às vezes, até, não sabem o valor, a importância da Pampulha. Não só do ponto de vista da arquitetura, mas do ponto de vista mesmo da formação cultural das Américas. A importância da modernidade da Pampulha para todos nós. Isso é uma história bacana. E para nós mesmos, eu acho que a Pampulha, ela continua sendo um exemplo, né? É um exemplo de cuidado com a cidade. Nós acabamos de fazer aqui o segundo trecho da Avenida Antônio Carlos e sequer a gente faz o paisagismo. Quer dizer, é uma pena essa história que a gente até hoje não consiga se mirar no exemplo da Pampulha. Eu vou conversar com novos parceiros que temos nessa edição. Quem são eles? Ah, o Eduardo e a Juliana. Então, são os novos sócios da franquia e eu acho que deu uma rejuvenescida no evento essa história. Quer dizer, trouxeram um ar mais novo, trouxeram colegas novos, arquitetos novos. E eu acho que a casa também tem essa dimensão, esse sentido, essa música ao vivo, está ali um trombone de vara. Isso já é uma cara dessa nova gestão. É bacana aqui conversar com o João Guilherme. O João Guilherme tem toda uma bossa, assim, porque é um cara descolado, porque a nossa geração também é assim. Mas é também uma grande vitrine e eu estou vendo aqui, eu acabei de circular aqui, o entusiasmo exatamente de veteranos da Casa Corra aqui voltando a participar e entusiasmado com esse clima, com essa onda todinha, com essa lua cheia. Eu estou vendo aqui as pessoas chegarem aqui. Muito bacana, muitos profissionais de tabela, como você sempre fala aqui também. São serralheiros, carpinteiros, pintores, de cadeia aí, gera muito emprego. Nesse momento difícil da economia, está aí mostrando aí quem faz e acontece e ajudando aí a economia. É, às vezes a gente fica parecendo que tem dois países, né? Tem um país que está trabalhando, né? Tem um país que está trabalhando, né? E tem um país que está reclamando. Eu acho que tem motivos para reclamar, tem situações, mas temos que trabalhar, temos que continuar tocando a vida, construindo as coisas, investindo e produzindo. Eu vou conversar com muita gente aí, mas me dá só uma palavrinha. Dentro desse conceito, o que essa maioridade representa para vocês? Não, eu acho que para mim, eu acho que existe uma mudança mesmo no mundo. Existe uma mudança de desejo das pessoas. Esse desejo se reflete no desejo de morar. Eu acho que é uma maneira de viver mais simples, uma coisa mais despojada. É isso que o meu telespectador vai ver aqui dentro? É isso que ele vai ver aqui dentro. Eu acho que é uma coisa mais, muito de acordo com uma nova, novas opções de vida, novos caminhos de vida. Mais simplificado. Adequadas à economia, ao momento e tudo? Eu acho que adequadas à economia também, mas adequadas a... Ao bom gosto também, né, João? É o que as pessoas querem da vida mesmo. Eu acho que as pessoas querem menos complicação. Querem uma vida mais prática, uma vida mais simples. Querem uma vida mais tranquila. E eu acho que isso, de alguma maneira, passa nesse evento desse ano. Parabéns. Parabéns pelo estilo. Muito obrigado, Paulo. Muito bom para você. Vai receber seus convidados aí. Quantos convidados aqui hoje? 800. 800. Temos um buffet bacana. Dá uns créditos. O grupo Meet, à frente. E o Eduardo vai estar falando dos amigos dele, do som, que são algumas bandas tocando aqui hoje. Então, o bicho vai pegar. Vai pegar. Tem um uivo aí no final. Lua cheia, gente. Uhul! Quando eu cheguei para escolher o espaço, que eu vi essa vista, eu já fiquei encantado. E eu acho que o espaço foi feito para isso mesmo. Para valorizar a vista, para poder curtir uma vista de um marco, que é a Lagol para a gente. Que é um espaço super gostoso e que acaba que a gente, belo-horizontino, não consegue curtir muito, né? Por causa da distância, da falta da distância com o centro e tudo. Então, na verdade, a Lagoa me deu essa inspiração para fazer esse espaço de relaxamento, de curtir o ósseo, né? E com certeza me inspirou muito para fazer o espaço que vocês vão ver aí. Juliana, Juliana Grillo, já se passou por esse microfone e por esse filme da Casa Cor. O Eduardo de Tabela agora integrou, literalmente vestiu a roupa daqui. Geralmente com as mulheres, mas você tem um dado que eu acho que situa mais o meu telespectador. São quantos profissionais nessa edição? 51 profissionais esse ano. Quantos ambientes? 40. 40 ambientes. E como é que foi a logística de montar essa aqui, essa estrutura? Como é que é para atender todo mundo? Uma casa ampla, são quantos metros quadrados aqui? É grande aqui. O lote de 3 mil metros e uma casa aqui com mil metros. Mil metros. Então, foi uma loucura, né, Paulinho? Se a Casa Cor acontece a montagem em dois meses. E esse ano, com muito planejamento, a gente começou aqui a trabalhar bem no início do ano e ficou tudo lindo, assim. Uma casa que estava há algum tempo aqui sem uso e hoje toda revitalizada. De frente para o Tassil Dengor. Logo no início, né, aqui, né? Logo no início. Logo no início. Aqui a gente vê o pôr do sol, vê os aviões do aeroporto. Ficou... Vale a pena. É um passeio, né? É um passeio. Eu acho que tem um glamour vir aqui na Pampulha. Eu estou falando com o João, exatamente, passa por isso, né? Claro, claro. Pampulha, o início, né, assim, de BH, nesse sentido de entretenimento, da lagoa, das pessoas se divertirem aqui. Agora, a lagoa com gostinho, né? Porque aqui temos um restaurante, temos uma lanchonete, não é isso? Exatamente. O serviço completo para você poder vir na Casa Cor. E nós temos aqui um bar, restaurante, um café e é o Grupo Meet que está à frente aqui. Está à frente de toda a história. Isso. O Grupo Meet está à frente do bar, restaurante e do café na Casa Cor. Agora, Juliano, você que já acompanha essa história já há algum tempo aqui, a gente sabe, eu sei de tabela, porque o João sempre buzina no meu ouvido, o que representa isso para a economia, não só para a economia da cidade, mesmo porque os profissionais daqui acabam envolvendo outros profissionais, aqui internamente, são quantas pessoas que trabalham, qual é o efeito dominó dessa história? Nossa, olha, Paulinha, com certeza. Além dos patrocinadores, dos nossos fornecedores, que são grandes parceiros do evento, envolve um pessoal que é o gesseiro, o marcineiro, o serralheiro, o pintor, e dá uma média, nas duas últimas semanas, de 800 pessoas por dia trabalhando no evento. Isso envolve, aquece o mercado. E é um pessoal de ponta, de super qualidade, que esses profissionais trazem, os seus melhores fornecedores para virem trabalhar aqui no evento. Eduardo, para fechar, que nós vamos pegar muito depoimento aqui, está aberta de que dia, que dia? Estamos aqui de 30 de agosto a 6 de outubro. Horário, dia? 15 às 22, dia de semana. Então, fica aí o horário, temos almoço, não, jantar? De terça a sexta, de 15 às 22, no sábado, das 13 às 22, domingo, de 13 às 19. Segunda-feira, a casa é fechada. Então, temos almoço sábado e domingo e jantar todos os dias. Ok. Fala assim, vem comigo, você conhece? Vem comigo, gente. Vem comigo? Vem pra cá. Parabéns, gente, parabéns, parabéns. Obrigado, boa recepção aí. Eu quis criar um living para Minas. Então, nada melhor do que fazer uma coisa para Minas do que uma fazenda. Então, eu quis criar um living de fazenda. Por isso que ele é todo de madeira, com forro de madeira, tem um muro de gabião. E, além do mais, eu quis trazer todos esses aspectos de Minas para dentro dele também, em pequenos elementos, como as minas no cristal de rocha, nos pés dos móveis são todos de metal, no artesanato, que vem do tapete de sisal, das almofadas bordadas, e também do nosso gado, que está presente no couro, no tapete de pele. E, mais do que isso, o Brasil, que o tema da amostra é o Brasil visto de dentro, são as nossas pessoas, a nossa família. Que o Brasil é família, tem esse calor humano e tudo, e por isso que eu quis criar um ambiente que as pessoas se reunissem, que tivesse conversa, que tivesse encontro, que tivesse essa relação umas com as outras. Por isso que o ambiente não tem televisão, não tem nada dessas coisas, né? Para ninguém mesmo usar iPad, iPod, enfim, e realmente se reunissem. Já tem 12 anos que eu faço Casa Cor, e esse ano, na hora que eu cheguei nessa casa, nesse lugar tão bonito, com essa vista para Pampulha, uma casa modernista, bacana, eu fiquei super animada, e esse espaço foi um desafio que foi muito legal. Era um quarto amplo, o banheiro não era tão bom, mas eu consegui uma solução super bacana, e o resultado eu acho que vocês vão gostar. O quarto do bebê foi... eu quis usar um mobiliar clássico, mas com madeira brasileira. Então a gente inseriu os contos infantis europeus para poder fazer a nossa história do quarto, né? Então, foram contos como Soldadinho de Chumbo, Pinóquio, que a gente inseriu em quadros, inseriu nas nuvens ali, que tem as prateleiras, né? Com Pinóquio. Então, assim, e o mobiliar bem clássico, mas usamos a madeira brasileira, nossa brasilidade mesmo, o que a gente tem de melhor. Eu me empolguei desde a primeira vez que eu entrei aqui para escolher o ambiente. E eu escolhi esse ambiente e deu certo. E fiz uma proposta de uma sala confortável para receber, para mostrar o jeito brasileiro de receber, usando materiais e elementos nacionais, com design nacional, quase todos fabricados em minas. E a proposta é mostrar ao público e ao Brasil o que a gente faz, e temos materiais bacanas e que podemos investir, que a gente tem um potencial muito grande. E adorei fazer a varanda e o Star Lounge, porque eu pude mostrar um espaço grande, que dá um ar de casa e as pessoas vão se sentir mais confortável, porque o espaço é maior. Eu fiz o Star com Home e a brasilidade me inspirou de uma maneira, do modo de vida do brasileiro, das nossas influências, dos nossos materiais básicos e do design brasileiro. Eu procurei compor com todo o mobiliário brasileiro, artistas brasileiros, e eu busquei nossas matérias-primas básicas, que foram madeira, pedra, vidro, linho, essas coisas que são referência para o brasileiro e o estilo francês que tanto nos influenciou na decoração. Como base, eu busquei tecido de tribo indígena, linho, a madeira, que é a madeira típica brasileira, que é o louro negro e ela é completamente retirada de árvores já mortas, de uma maneira que a gente venha a contribuir para a natureza. E o resto de todo o ambiente eu desenhei, inspirado na família brasileira, especialmente na mineira, que adora receber pessoas, amigos. A minha estante, eu procurei adaptar uma parte de áudio e vídeo e a parte de adega para atender as pessoas que gostam de receber e de estar entre amigos e família. E para isso eu busquei colocar um ambiente bem aconchegante para atender a todos. A gente quis fazer uma homenagem para a Pampulha. O Tarsílio Negrão de Lima, que é a avenida que circula esse espaço, esse entorno lindo, foi a primeira pessoa que represou o Ribeirão da Pampulha e fez a Lagoa. E depois JK veio e fez esse conjunto maravilhoso que é essa obra aqui do Niemeyer. E esse ano, Belo Horizonte está concorrendo com essa obra da Pampulha a Monumento Cultural da Humanidade. Então a gente quis homenagear isso, a gente quis homenagear JK, a gente quis homenagear Burle Marx e essa coisa linda. Então a gente fez um ambiente todo aberto, virado para o entorno, super versátil, super interessante e para todo mundo aproveitar essa vista maravilhosa que a gente tem. A gente criou um espaço, que é um espaço gastronômico, né? A gente dividiu os setores, porque a gente tem duas bancadas generosas. A gente dividiu também a questão do laude com a parte de que o pessoal vai estar almoçando, jantando também, né? Porque aí fica um espaço mais integrado, todo mundo consegue utilizar totalmente do espaço, né? Com mais funcionalidade também. Mas o mais legal que a gente tem, e de novidade, é um armário que a gente criou para esse espaço, né? Que também tem junto com uma bancada que vai estar dividida. Porque aí você pode ter um chefe, né? Que o chefe pode trabalhar a questão dos pratos aqui, interagir com os clientes e ao mesmo tempo interagir com a questão do armário. Porque é inédito no mercado hoje um armário totalmente automatizado. Porque a gente criou esse armário, que é todo funcional. E é só um simples toque no iPad, o armário se abre, as gavetas se abrem. E a gente consegue criar cenas dentro da funcionalidade de cada usuário. Música Música